Música Decolagem autorizada É isso aí Desde que a gente perdeu o autódromo realmente o Fluminense, o Carioca ele ficou órfão de eventos como esse e a direção da Stock Car acreditar que nós poderíamos fazer dentro de aeroporto a volta 10 anos depois para cá é de uma importância enorme, tanto para o evento para a categoria, mas também para o estado do Rio de Janeiro que volta a ter a Stock Car que tanto já alegrou, tanto já brilhou nas terras fluminenses. Para onde a Stock Car vai gera muita economia, gera muito movimento, turismo você vê várias empresas aqui que são patrocinadoras do ecossistema da Stock Car não necessariamente da Stock, mas de algumas equipes estão fazendo convenções os hotéis todos lotados os ingressos todos vendidos os camarotes todos esgotados Olha, o impacto é fundamental, já desde que duas ou três semanas que os ingressos estão todos vendidos já, mostra a importância que tem, mostra a relevância que tem e como o Fluminense e o Carioca amam a Stock Car amam o automobilismo Essa é uma resposta de que a gente precisava voltar para o Rio de Janeiro Isso aqui é uma via de o irmão dupla é bom para a população, é bom para Stock Car mas é ótimo para o estado do Rio Ainda bem que vocês estão aqui para filmar e registrar isso porque isso sem dúvida nenhuma durante muitos anos eu vou assistir por uma realização profissional, pessoal em nome de toda a equipe da Vicara a família Stock Car, automobilismo brasileiro ao governo do Rio, ao Galeão, aos nossos patrocinadores é emocionante de verdade, por tudo acho que foi um dos nossos maiores desafios aí na história da Stock Car então estou muito feliz e tenho certeza que a corrida vai ser uma corrida maravilhosa E agora é continuar, não deixar a peteca cair e fazer disso aqui uma etapa perene que todo ano acontece